Permite voltar a jogar na Europa? Não, essa porta está completamente fechada. Eu disse, quando assinei, já tenho 38 anos e meio e não vale a pena. A minha maneira de ver o futebol na Europa, acho que a Europa, por dar muita qualidade, se repararem, a única liga no mundo, para mim, que tem qualidade, que está a um nível superior de todas as outras, é a Premier League. Eu acho que mesmo a Liga Espanhola não está com aquela grande qualidade. A Liga Portuguesa é uma liga boa, mas não uma liga top-top, na minha opinião. A Liga Alemanha também acho que perdeu bastante. E eu acho que na Europa, e se tenho a certeza, que não vou jogar mais na Europa, que é jogar na Arábia, como disse, há seis meses atrás. Como é assim? Não, também não. Acho que a Arábia, o campeonato é muito melhor que nos Estados Unidos. Mas sente de facto que foi o Cristiano e a sua mudança que abriu esta porta do futebol sauditão? 100%. Mas contava com isso? Contava pelo menos que fosse tão imediato? Eu ia dar um aninho, mas seis meses foi o suficiente. Enganei-me por seis meses, mas sabia que isso ia acontecer, porque na Liga Italiana, quando eu fui para lá, a Liga também estava morta e depois rejuvenesceu outra vez. Por isso, sabia, onde o Cristiano vai gera um interesse maior. E eu sabia que a Liga Árabe ia ser assim, não só agora, no princípio desta época, mas tenho a certeza que no próximo ano vai a mais caracos para lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na Europa, isso, tenho a certeza que não vou jogar mais na Europa, quero jogar na Arábia, como disse, há seis meses atrás. Como é, assim? Não, também não. Acho que a Arábia, o campeonato é muito melhor que nos Estados Unidos. Não, também não. Acho que a Arábia, o campeonato é muito melhor que nos Estados Unidos. Não, também não. Acho que o campeonato é muito melhor que nos Estados Unidos.